Começa agora mais uma edição do Giro de Notícias. Aqui você fica por dentro das principais informações. Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostram que o volume de bioeletricidade gerado em maio deste ano foi o maior dos últimos cinco anos para o período. As termoelétricas que usam o bagaço da cana-de-açúcar como principal matéria-prima representaram 33% da oferta de energia produzida por todas as usinas térmicas no mês passado. O gerente executivo de Segurança de Mercado e Informação da Câmara, Carlos Dornelas, explicou que essa fonte tem se destacado ao longo do tempo. Que o uso de termoelétricas com bagaço de cana-de-açúcar propicia sustentabilidade econômica para o setor ambiental, pois é uma energia limpa. Edna, e mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que determina a suspensão de queima controlada em todo o território nacional pelo prazo de 120 dias. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os dados recentes da Plataforma de Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam grande quantidade de focos de queima no primeiro semestre deste ano, não apenas na Amazônia, mas também em outros biomas, como o Pantanal. Nossa, muito triste, né? Historicamente, a maior incidência de focos de queima nessas regiões ocorre entre os meses de junho e outubro. O decreto, Raquel, no entanto, admite como exceção da proibição do uso do fogo as práticas de prevenção e combate a incêndios realizadas ou supervisionadas pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais no país. Olha, gente, essa informação pode ajudar pessoas que possuem alguma dívida e, no momento, está sem condições de quitar. Goiânia terá um novo programa de refinanciamento de dívidas entre julho e agosto. Segundo a Secretaria de Finanças, os contribuintes poderão negociar débitos à vista ou até 99% de desconto em multas e juros. Bacana, né, Raquel? É, ótimo. Sim, e vai ajudar bastante, né? O programa também vai permitir o parcelamento da dívida em até 60 vezes sem juros, desde que o valor mínimo mensal seja maior que R$ 100. E para quem parcelar o débito, terá um desconto especial. Mesmo se a pessoa optar pelo parcelamento, terá um desconto entre 70% e 90% de abatimento nos juros e multa. Proposta apresentada na Assembleia Legislativa de Goiás quer tornar obrigatório aos planos de saúde oferecimento de mamoplastia para mulheres que passarem por cirurgia bariátrica e que tenham indicação médica para o procedimento. E de acordo com o autor da proposta, o deputado Carlos Cabral, o objetivo é resgatar a saúde mental e emocional dessas mulheres, já debilitadas pela baixa autoestima gerada pelas consequências de uma cirurgia bariátrica. Edna, ele ressalta ainda que a obesidade mórbida causa vários transtornos e a cirurgia plástica completa o tratamento em casos extremos, onde há o excesso de pele. O projeto já foi encaminhado para análise na Comissão Constituição e Justiça e, posteriormente, será enviado para votação no plenário. Muito bom, né? E olha só, a Suíça abriu suas fronteiras ao turismo de verão desde o último sábado 26. Com o avanço da vacinação e a queda de novos casos de covid, o país já flexibiliza medidas sanitárias e permite, inclusive, a entrada de brasileiros. A única exigência para a entrada na Suíça é apresentar o certificado de vacinação aprovados pela Organização Mundial da Saúde. E o Serviço Federal de Saúde Pública da Suíça anunciou a reabertura de fronteiras em um momento em que a vida retorna ao antigo normal. E vamos encerrar o Giro de Notícias, Edna, mostrando para as pessoas uma das vilas mais famosas da Suíça, conhecida por ter o ar mais puro do mundo, a Lauter Brunnen. Vamos ver? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti